Reinaldo está representando o Entre Lençóis que vai passar amanhã. Reinaldo, qual a importância desse festival para você, para o cinema brasileiro? E fala um pouquinho do que você pensa de todo esse barulho que a gente está fazendo aqui. Eu acho incrível que a gente tenha cada vez mais a oportunidade de mostrar o nosso trabalho fora. Esse festival é novo e ele é bem-vindo. E eu fico feliz de participar, vem prestigiar mesmo. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente mostrar o nosso trabalho, de que as pessoas conheçam a gente, que a gente conheça as pessoas também. Gente do meio, né? Do nosso meio mesmo. E aqui a gente está para mostrar um pouco da nossa história também, o que é importante. E um pouquinho do seu filme, Entre Lençóis? É uma história de amor, muito simples, diferente do que a gente tem um pouco feito no Brasil, que é sempre um cunho muito social, de pobreza, de violência, de favela. Essa é uma história meio simples de amor, de duas pessoas que se conhecem na noite, se apaixonam e começam a discutir uma relação.